olá turminha boa a você que me acompanha no canal repórter carnaíba e vavaqueiro para você que não é inscrito se inscreve no meu canal repórter carnaíba e compartilha toca o sininho notificação compartilha com a galera pede aos amigos aí para a gente chegar aos mil inscritos rapidinho beleza nesse momento aqui no sítio olha que lindo aqui oi que foi quer ficar famosa é que linda coisa linda é os cabritos aqui ó olha só essa aqui a orelha desse aqui lá em cima os borregos estou aqui ó no pé da serra aqui no sítio da minha mãe muita chuva graças a Deus na nossa região lá em cima ponto turismo da nossa região de bitirão o cabeça das quintas mais 926 metros de altitude acima do nível do mar que maravilha em que coisa linda oi cadê tu vem vem aqui oi oi quer brigar vem e tu é isso aí turminha olha olha as orelhas desse e que lindo aqui também olha as orelhas aí ó é isso aí turminha boa para você que não é inscrito aí ó se inscreve no nosso canal beleza já agradeço a vocês pelo carinho um abraço para toda a galera da Bahia que me acompanha toda a região do Brasil né um abraço a todos